Adilson, só emoções Obrigado, obrigado Obrigado Olha pra aí Não aprendi de ser Não sei se Olho da cima Olho seus Sei que vai ficar no Deus Amor, cantei sonhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio Eu sei guardar a minha dor Apesar de ter uma dor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão Só o silêncio Que amores vem em vão Que amores vem em vão Que seja tão feliz Vai, pai Não aprendi de ser Não aprendi de ser Que amores vem em vão 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 Ligue não, ligue não Liga a canção Legal, legal Pra mim Uma das melhores canções Eu sei que é dele Essa fase A gente tem que viajar no tempo E na paixão 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 Legal, legal Só emoções Não aprendi a dizer adeus Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Onde o seu? Onde o seu? Tá bom, meu Não aprendi a dizer adeus Mas filho quer aceitar Que amores vem em vão Só o avião Que verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Sem lágrimas de olhar Se a deus me machucar O inverno vai passar E apaga-se na cadeia Não aprendi Mas tenho que aceitar Que amores vem em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Que seja então feliz Ei! Você é minha bota, vaquei!